Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade Hoje é dia de pedir o celular do taxista emprestado pra chamar um Uber Então vamos dar o nosso follow-up sobre o nosso quarto dia Que quarto dia foi esse? Foi quinta-feira Quinta-feira já é um dia que as coisas começam a melhorar O pessoal sai pra uma baladinha de leve Sai pra um barzinho, um negocinho Um lugar ou outro que é fechado nos outros dias já abre Então dá uma movimentada maior Como é que foi o meu dia? Comecei às cinco da tarde, padrãozinho Saí aqui do meu trabalho, liguei meu aplicativo Dei uma checada no meu carro, bati os tapetinhos Já chamou até na portaria da minha empresa Dessa fábrica que eu trabalho, eu já fui lá Comecei lá, uma chamadinha, outra Aquele horário de entre oito e nove O app deu uma reduzida Mas é o movimento normal do aplicativo Quem dirige aí dos dias de semana à noite sabe o que eu tô falando Umas oito horas o aplicativo dá uma diminuída Lá por umas nove e quinze, nove e meia Ele volta a chamar e vai bem até uma meia-noite Meia-noite e pouquinho Então tá bom Fiz acho que treze ou quatorze corridas Maioria ali na zona central Bateu, Cristo Rei e tal Fiz uma lá pro campo do Santana Mas eu voltei pra faculdade positivo Fiz outras corridas ali E aí eu fiz a minha última corrida lá pra Piracuara Quando eu cheguei lá em Piracuara Falei, já era onze e pouco Desliguei o aplicativo Era quase meia-noite lá em Piracuara Então coloque aí que eu trabalhei das cinco até meia-noite E ganhei cento e cinquenta e oito reais brutos Então nosso desafio estamos com quinhentos e noventa e sete reais até agora Então estamos com cinquenta e nove Quase sessenta por cento da nossa meta cumprida Como hoje é sexta-feira É um dia bom É um dia que dá uma movimentada Ontem eu consegui fazer cento e cinquenta e oito Então hoje na sexta-feira eu quero fazer entre cento e oitenta e duzentos reais Essa vai ser a minha meta Não sei se eu vou conseguir cumprir Mas eu quero ficar na rua até conseguir chegar nisso Ou muito próximo a isso Ou talvez ultrapassar isso Beleza, Piazada? Esse foi o nosso quarto dia Até agora tudo certo sem nenhum problema Ah, a mudança de cenário, se vocês verem Eu não estou no meu Jack J3 Eu estou num Fiesta Rocan 2013 Ah, esse é o carro da minha irmã O meu Jack ontem É, por volta de umas sete horas Começou a fazer um barulhinho Na pastilha de freio ali Na pinça Parecia que ela estava batendo assim Pro lado do... Ah, do passageiro Ah, eu dei uma iluminada ali com o meu celular Eu consegui ver a pastilha Porque o Jack é uma roda de liga, né Ela está bem no finalzinho Então eu pedi para o meu excelentíssimo pai Fazer essa correria para mim Porque eu tenho que trabalhar aqui Então eu deixei o meu carro com ele E peguei o Fiesta da minha irmã Emprestado para eu vir trabalhar E vou destrocar até o final da tarde Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês? A gente vai se falando Depois eu digo como foi a nossa sexta-feira Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí